Vamos conceitualizar o que é um cálculo biliar difícil. É difícil você ter um conceito único, ele engloba algumas condições e categorias diferentes que estão relacionadas ao cálculo em si, ao seu tamanho, a localização, as situações anatômicas e alguns fatores intrínsecos do paciente. Principais condições que tornam esse cálculo biliar difícil. Quando a gente está diante de um cálculo grande, especialmente maiores que 15 milímetros, quando há múltiplos cálculos, pelo menos mais de 3 cálculos, tamanho maior que 10 milímetros, os cálculos de consistência mais dura, aqueles cálculos de forma diferente, especialmente aqueles em forma de barril. Quando esse cálculo está localizado na via biliar intrepática, acima de uma estenose, impactado no próprio ducto biliar ou no ducto cisco, causando uma síndrome de mirise. Em pacientes que têm uma anatomia alterada por uma cirurgia prévia, um biorrozois, alguns dados referentes à angulação da posição final do colédoco, quando essa angulação é muito acentuada, ultrapassa 135 graus. Quando tem divertículos na região periampular, além de fatores relacionados ao próprio paciente, a idade, condições clínicas ruins, quando usam alguns medicamentos que podem causar um sangramento mais acentuado, antiagregantes, anticoagulantes. Então, diante de todos esses cenários que a gente está elencando aqui, você está diante de um cálculo biliar difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.